Olá, queridos alunos! Estamos mais uma vez aqui para trabalharmos a educação financeira. E hoje nós vamos começar com o segundo tema do livro que nós adotamos, né? Pilar Editora de Sop. E hoje nós vamos trabalhar o pilar de sonhar. Vamos começar a trabalhar sonhar neste bimestre, ok? E primeiramente quero perguntar a vocês, vocês sabem o que é sonho? Então, vamos lá. Então, já que vocês sabem o que é sonhar, agora, o tema tratado nesta lição é sonhar individualmente ou coletivo, né? Nós temos sonhos que só é para nós, né? Só que nós vamos conquistar, desejamos conquistar, desejamos realizar. E existe sonho que é coletivo, aquele que a gente pensa em fazer em família, aquele que a família ou as pessoas estão dentro dos nossos sonhos, né? Nós contamos com outras pessoas em realizar os nossos sonhos. Então, no nível individual, você tem aqueles sonhos de uma viagem, uma festa, um presente. E naquele nível coletivo, você pode querer união da família, felicidade, pode também envolver sentimentos. Sonho também está relacionado a sentimentos, porque temos sonhos materiais e não materiais. Materiais é aquele que você pode ver, aquele que você pode pegar. E os não materiais são aqueles que você pode contar com os sentimentos, com ajudar o outro, né? Eu tenho um sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de ajudar uma instituição de caridade. Isso são sonhos também que vai além do material, né? E que são muito importantes. Isso move as nossas vidas. Mas o interessante de hoje, o que eu chamo a tua atenção de hoje, é para que você possa estar convidando a tua família também para estes sonhos. Você sabe qual é o sonho da sua família, de alguém, de um membro da sua família? Você sabe? O seu sonho, ele enquadra a tua família, inclui a tua família dentro deste sonho? São perguntas que eu quero que você reflita. E eu vou deixar algumas atividades para você fazer, algumas perguntinhas, para que você possa começar a descobrir dentro da sua família, quais são os sonhos dos membros da tua família, dos membros da tua casa, nessa oportunidade que nós temos de estar mais junto da família, mais junto dos seus parentes, né? Por conta dessas questões que nós temos que ficar em casa, se cuidando. Então, as pessoas estão mais em casa. Então, é uma oportunidade de você conversar com a sua família, de saber quais são os sonhos do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe, da tua avó, da tua tia, de alguém que mora com você. Quais são os sonhos? Então, essa é a minha atividade para você, de você quer fazer um questionariozinho, perguntando aos membros da tua família, qual é o seu sonho? Esse sonho, ele é individual ou é coletivo? Esse sonho, ele inclui as pessoas da família? Ou esse sonho é só para se realizar, né? Então, essa é a minha atividade para vocês. Vou deixar no finalzinho desta aula, eu vou deixar esses questionários todos prontos, tá? E mando para você, ok? Fica olhando até o final dessa aula, que vai estar lá essas perguntas, para que vocês possam responder, ok? E até mais, até a próxima aula, tá? Muito foco, saúde, bons estudos! E aí 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 E aí